Uau, 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 uau Buscamos ter você aqui Que me dá medo, que me faz sorrir Recebe a boca e vai suar as mãos E vai vestir a toda a gente Primeira paixão, você É a besta que acende em mim Já não queria mais saber Mas foi só eu te conhecer Meu mundo virou E tudo mudou E é você Foi tudo um meio que tem querer E eu não sabia o que fazer Meu mundo virou E tudo mudou E é você Tudo tinha, eu acordo Vejo tudo arrumado Eu olho para o espelho novo Você não está do meu lado E se você está guardando Você quis ir embora E se tornar pra mim uma lembrança Sai o mundo afora Agora troca a sua insegurança E construiu um barco Colocou tudo dentro Sobou no oceano E deixou na outra casa E deixou na outra casa Por algum motivo Por algum motivo não sei Ele se perdeu de nós Uma frase tão pequena Dizem quem ouviu por aí Sozinho sem saber pra onde E deixou Tchau 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 Tchau